Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Então, o que acham? Eu sou o canapé da trincheira ou não sou? E vai virar torrada assim que os dragões virem essa roupa. Você tá muito bonita, Harriet. Mas não é melhor ficar bonita aqui na trincheira com a gente? Bonita é pouco, né, querida? Eu estou fabulosa. Quem disse que camuflagem tem que ser em trapos? Atenção, Marujo, os dragões na pista! Uau! Uau! Incrível! Ai, que pobreza! Só sabem fazer isso! O que foi que você achou, Rainbow Dash? Ainda acha pobre? Ah, nem tanto. Eu diria... bombástico. E formidável. E super duper assustador! É, dragões têm uma força com a qual podem contar. Tá legal, Spike. Esse avental é um dos mais assustadores que eu já vi. O que tem de errado em usar avental? Vocês não vão rir quando derrubarem a mora em suas escamas. Apenas. É uma mancha forte. Uma mancha forte contra um dragão fraquinho. Deixa ele em paz, Rainbow Dash. O estilo do Spike é único. Não precisa parecer com outros dragões. E nem agir como eles. O meu pequeno querido Spike é perfeito do jeito que ele é. Não me comporto como outros dragões? Ah, não. Nem de perto. Por que eu ia querer isso, Spike? É, você tem uma coisa que aqueles dragões terrivelmente ferozes só podem sonhar. O que é? Os xixas rejumchudas que são uma graça. Graça? Os dragões não costumam ter graça. Ah, querido. Você está ficando num tom de vermelho ótimo. Muito interessante. Ah, ele não é adorável quando anda como um pato raivoso. Como um pato? Ah! Quem sou eu? De onde eu vim? Quem que era pra eu ser? Ah, e eu não sei! Pela última vez, Spike, me deram você ainda ovo. Não sei quem te achou ou onde te acharam. Fala sério. Isso é tudo que você sabe? Eu sinto muito, Spike. Isso não me diz nada sobre quem eu sou. Preciso de respostas. Me sinto... Como se eu estivesse olhando para um completo estranho. Oh! Oh, Spike. Que tal fazermos uma pesquisa noturna? Pra ver o que descobrimos? É mesmo? Faria isso? Claro! Com certeza acharemos alguma coisa. Nada. Nada nesse aqui também. Nenhuma informação sobre dragões? Isso está ficando chato. De fato. É difícil acreditar, mas os pôneis não sabem quase nada sobre dragões. São raros e assustadores demais para tentarem falar com eles ou estudá-los. Será que dragões choram? Oh, Spike. Tudo bem, Twilight. Vão descobrir quem eu sou, nem que seja a última coisa que eu faça. E aí, galera? Bom dia! E aí, vamos tomar café da manhã? Parece uma boa. Eu tô faminta. Não contem comigo. Vão ter que começar cedo. Como assim começar cedo? Sim. Em busca para descobrir quem sou. Preciso aprender o que significa ser um dragão. E o único jeito de conseguir isso é fazendo parte da migração dos dragões. O quê? Oh, Spike, isso é uma bobagem. Eu sei que você é um dragão, mas aqueles dragões são tão complicados. São grandes, bravos, assustadores. E eu sou pequeno e gentil. E gosto de usar a vental, viu? É exatamente por isso que preciso conviver com eles. Eu só tô dizendo que você pode se ferir. Querido, desta vez eu tenho que concordar com a Rainbow Dash. Eu não quero que aqueles dragões grandes, feios e mal-educados machuquem uma escama sequer da sua cabecinha. Sinto muito, mas já tomei a decisão. Faça alguma coisa. Detenha ele antes que seja tarde. É mesmo? Não vai dizer que concorda com ele. É, Spike. Não consegui responder as suas perguntas. Os meus livros também não. Eu entendo por que você quer procurar lá fora. Acredito que você precisa ir nessa busca. E não temos o direito de te impedir. Pois é, acho que não. Eu continuo achando que você tá maluco, mas olha, eu já fiz tanta maluquice. Com certeza. Bom, então acho que é o adeus, Spike. Não vejo a hora de saber de tudo quando você voltar. É, eu espero que a sua viagem... Busca. Isso, busca. Traga respostas pra sua pergunta. Quem sou eu? Obrigado a todas. Vai dar certo. Tchau, Spike, querido! Vai atrás deles, amigo! Confiamos em você! Vamos segui-lo, não é? Claro! Aba a pessoal. Não vai perder. Isso. Por que será? Quer? Ah! 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 Legal! Dragões adolescentes! São mais no meu ritmo! E tamanho! Ai! Ai! Ó! Eu tô avisando vocês, hein? A gente nunca vai passar por um dragão! Ah! Que bobagem! Esse disfarce é fabuloso! Uma das minhas melhores criações! Shhh! Nunca passaremos se eles ouvirem três vozes saindo de um dragão, né? Agora, vamos lá! Vamos! Com licença! Oi! Sou Spike! Spike! Tem certeza que seu nome é Spike e não... Camarãozinho? Ei! É Spike! Tenho... Tenho certeza disso! Você me parece mais um tampinha! Aí, galera! Qual é? É sério! Deixa ele em paz! Ou ele pode sair voando! Isso é, se ele tivesse asas! Você vai montado nas costas da sua mãe durante a migração? Não exatamente! Não, não! Não tô vendo que o bebê Spike acaba de acudir? Eu aposto que ele ainda chupa a garra à noite! Não! Não chupa a minha garra faz meses! Se você não acabou de nascer, como é que a gente não te viu por aí antes? Bem, sabe, eu moro em Ponyville e... Ponyville! Isso explica tudo! Eu sabia que você tinha um quê de pônei! E se não soubesse das coisas, eu diria que você é parte pônei! Quem? Eu? Não sou parte pônei! Sou todo dragão! Olha! Uau! Ou então você é um pônei em roupa de dragão! Um pônei em roupa de dragão! É... é hilariante! Ah! Eu sou um dragão de verdade! Ah, é? Prova! Ah, como? Agindo como dragão! Quem tá afim de uma competição de arroto? Eu! 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 Uh! Fura! 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 Maravilha! Ah, tem uma competição! Acha que pode ganhar dele, Vampinha! O que é isso? Do castelo da Princesa Celeste Querido Spike, avisa que... Escuta só, turma O Spike troca a correspondência com uma delicada pônei princesa Como é que eles jogam aquilo fora? Aquela carta podia ter alguma coisa importante A gente não pode se preocupar com isso agora, Twilight Devíamos ajudar o Spike Eu sei, eu sei Mas não tem motivo pra desrespeitar a Princesa Celeste desse jeito Quem sabe luta de caudas seja mais a sua praia Prontos? Já! O vencedor! A velha luta de caudas Não podemos deixar o Spike lutar com um deles Levaria uma surra Vamos! Eu desafio o Spike a uma luta de caudas Quem é o esquisitão? Eu acho que deve ser primo do Crackle Ah, agora entendi Prontos? Já! O Spike é o vencedor! Beleza, pequeno Spike? Vai ver você mesmo um dragão É, vai ver que sou Pimbaldash Não acredito que o seu plano bobo deu certo Au! E aí? Quem vai ser o próximo? Ficando convencido, né? Gosto disso Quem sabe você lute com ele? Lute! Bom, Spike, você ainda não conseguiu provar que é um dragão Não é? Mas eu ganho um A pelo esforço Ah, pode ser Vamos ver como se sai na próxima competição Ah, minha chance Um minutinho aí Eu sou o rei da... Gano! Parece que você falhou outra vez, pequeno Spike Não vejo a hora de te ver falhar também no tiro de canhão na lava Quem espirrar mais lava é o dragão da hora Gerônimo! Agora o Spike está por conta própria Bala de canhão! Qual é o problema, Spike? Tá com medo que a lava machuque a sua parte pone? Será que foi tão mal assim? Não, cara, isso foi incrível Nenhum pônei sobreviveria a esse mergulho Você é um dragãozinho forte É, é só eu Spike, com esse tremendo mergulho de barriga Agora você provou a sua dignidade Eu te nomeio, então O dragão recruta E agora faremos o ritual de iniciação Agora vamos comemorar ao estilo dragão! Poxa, foi uma grande festa Grande? Pode ser pelos padrões de Ponyville Fica com a gente, Spike Ainda temos muito a te ensinar como ser um dragão Não vou pra lugar nenhum Do jeito que eu me sinto Eu poderia ficar com vocês pra sempre O querido Spike vai ficar com esses dragões horríveis E pra sempre Oh não, isso é terrível Devia ter prendido ele na biblioteca quando tive chance Não, Rainbow Dash A culpa é toda minha Eu o encorajei a vir Sabe, Spike Eu acho que você já tá pronto pra um ataque de dragões Tem um ninho cheio de ovos e fênix aqui perto E vamos arrebatar Não tá a maior doideira pra ir nesse ataque? É sim, estou animado Ou melhor, estou doido Muito bem, então Vamos voar! Desculpa, turma Vou ficar aguardando vocês na cratera Depois que esse ataque acabar Aí nos juntamos de novo Ah não! Eles levaram o Spike Temos que ir atrás deles Ah! 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 Rainbow Dash, para! Não sabemos voar! E tá estragando a minha fabulosa fantasia! Desculpa, fofa Mas temos que ajudar o Spike Bom, então vamos ter que ir trotando Muito bem, Spike Já que você é o dragão recruta Vai ter que atrair os pais pra longe do ninho Ah, sorte minha Então vamos lá Ei, senhor e senhora fênix Eu gostaria de trocar umas palavras com vocês Ah, na verdade Eu gostaria de fazer umas perguntas Não temos o dia todo, Spike Ei, seus cabeças de pássaro Venham me pegar Ué, mas o quê? Os ovos já eclodiram O que a gente faz agora? Pegamos os filhotes, é claro O que ela vai adicionar O que? Peguem eles! Eles fugiram! Odeio isso! Ei, o que temos aqui? O que aconteceu? Eles fugiram! Ei, você roubou um ovo? Ah, bem... Bom, afinal, nosso ataque não foi um desperdício total. É, vai! Muito bem, Spike! Bom, o que está esperando, Spike? Esmaga ele! Esmagar o ovo? É! Atira no chão o mais forte que puder! É! Esmaga! 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 Não! É só um ovo indefeso! Como eu era! E não vou deixar que eu machuque! É que cê disse? Eu disse não! Ninguém diz não pra mim! Ninguém vai tocar numa garra dele! É isso mesmo! Latar não é o meu negócio. Eu sou mais da moda. Mas eu deixo vocês em farracos se tocarem numa escama da cabecinha linda dele! Oh, que medo! Spike, esses pôneis delicados são seus amigos? É, são sim! E são melhores amigos do que vocês jamais poderiam ser! Agora, se não recuarem, vão ver o que nós pôneis fazemos quando confrontados por um grupo enorme de dragões que nem vocês! Ah, é? E o que seria? Fugir! Fugir! Ah, essa foi por pouco. Obrigado, pessoal. Imagina! Pra que servem as amigas? Vocês são mais que amigas. São a minha família. Querida Princesa Celeste, ver a grande migração de dragões me fez querer saber o que significa ser um dragão. Mas agora entendo que quem sou não é o mesmo que o que sou. Posso ter nascido dragão, mas Equestre e meus amigos pôneis me ensinaram a ser bondoso, leal e honrado. Tenho orgulho de chamar Ponyville de meu lar e de ter amigos pôneis, como minha família. Atenciosamente, Spike. Ei, bem-vindo, amiguinho. Fica comigo. Tenho muito o que te ensinar a respeito de ser pônei. Corço de regraza por Mai o pônei. Mai o pônei. Maiта Pony. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti